Fala galerinha olha só no vídeo de hoje como vocês viram no último vídeo chegou o nosso maior poupite e tem mais uma coisa que vocês viram no último vídeo que que é a janelinha o meu dente tava pra cair olha o meu dentinho no último vídeo tava pra cair o dente da Clara deu uma janelona caiu ele estava aqui ó muito tempo pra cair e nós estávamos jogando bola e o papai acertou a bola no meu rosto no dente da Clara já foi uma outra vez no meu rosto e caiu né com o avô com o avô e caiu o dente com uma bola no dente duas bolas e no vídeo de hoje nós temos um desafio eu vou ver Clarinha ela trouxe os fidget toys dela e eu trouxe os meus fidget toys esses são os meus ó esses dois que são novos são novos alguns que chegaram esse é novo dos meus esse a gente não sabe é um filho é um filho então assim segura lá isso é um filho tô tá vamos para o desafio eu quero ganhar e o desafio é assim ó tem aqui tem vinte fileirinhas cada um vai escolher uma e vamos ter que apertar as bolinhas quem conseguir 10 rodadas vai ter quem conseguir apertar primeiro que o outro ganhou a rodada e daí ele tem direito a escolher um fidget toys do outro eu acho que eu vou ganhar e eu tenho um ali que eu quero muito essa aqui ó essa eu gosto muito eu quero e é a minha favorita dos não então vamos ter que fazer o desafio muito bem feito para ver quem fica com os fidget toys e se tivesse um outro fidget toys estaria no lugar desse dos meus e esse seria o prêmio do vencedor é bora lá acompanhe nosso desafio já deem seu like se inscreva no canal e curta com a gente qual cor você quer filha para iniciar ó a clarinha então escolheu uma fileira do azul claro eu vou escolher essa aqui do laranja vou fazer assim ó mão na orelha a gente já jogou um pouco esse desafio e eu fiz uma vez assim para ela mão na orelha e ela botou a mão na orelha e foi com a outra mão apertando isso não vale e a mão aqui na orelha né não vale agora é certinho uma mão na orelha tem que fazer com essa bota a mão na orelha três mas tem que fazer com a que tá na orelha né três dois um foi ai ai as vezes eles voltam é difícil e quando ganha tem que falar pronto tô pronto ganhei a primeira rodada já sei quanto vai querer vou pegar esse conseguiu que eu queria e se eu ganhasse a rodada não tem que fazer com a mão que eu sei né porque eu fiz com a mão minha mão direita eu não esqueci tá esquerda bora para a segunda rodada qual você quer é a primeira do roxo eu quero a amarela aqui pode 3 2 1 valendo pronto 2 meu voltaram então a clara ganhou ó voltou 2 pode escolher qual você quer de volta pegou de volta ai 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 qual a cor agora eu vou querer esse de 2 esse aqui então também vou pegar esse de 2 que tem amarelo e azulzinho pronto então bota de volta você fala 3 2 1 3 2 1 valendo pronto deu deu eu acho que eu ganhei foi bem bom será que foi empate hum acho que o papai ganhou mas eu acho que tu apertou o último em primeiro é então vou olha eu não vou pegar esse eu vou pegar o urso que eu também gosto muito do urso ei não paga dois é é um só peguei o urso vou deixar aquele por enquanto com você porque eu vou ganhar essa rodada de novo então minha vez de escolher porque eu ganhei quero o verde esse aqui qual você quer eu também quero um verde também quer um verde bora lá então 3 2 1 foi eu sou muito mole eu acabei bom vou faltar meia 1 voltou faltava 1 2 3 4 5 3 não minha borboleta que muda de cor eu quero um verde eu preciso resgatar meus tijetóis eu vou um amarelo aqui vai 1 3 2 1 valendo e eu tenho ainda 6 pelo menos não vou perder todos e eu tenho ainda 6 pelo menos não vou perder todos mas eu tenho que resgatar alguns essa aqui é a roxa é a roxa eu quero azul claro 3 2 1 valendo acabei meu Deus pessoal não estou mais conseguindo eu vou pegar uns vários elementos olha quantos ela já pegou de mim olha eles querem voltar para mim e eu estou com só esses pouquinhos aqui até dá para fazer uma pilha aqui olha olha e tão pouco que tem dá para botar uma preciso ganhar agora qual cor você quer? e eu vou pegar a laranja espera aí deixa eu me concentrar tem que ganhar tem que ganhar tem que ganhar 3 2 1 valendo pronto 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 minha concentração valeu eu preciso resgatar este aqui que eu gosto muito eu acho que vou tentar ganhar esse aqui dá para fazer uma pulseira ele abre aqui não pode colocar espera 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 pode colocar dentro pai tu já não competiu comigo não mas o que? não era esse eu estava nesse esse aqui foi antes que eu perdi olha eles de volta sim é eu quero essa última rodada e eu quero ou resgatar a minha borboleta ou pegar aquela pulseira poupite para mim e eu preciso vencer se você vencer qual você quer? pegar do papai de volta esse? então vamos fazer o seguinte bota aqui no meio e bota a pulseira que eu quero no meio que é os prêmios da última rodada olha só pessoal se a Clara ganhar ela ganha esse e os dois ganha os dois ganha os dois se eu ganhar eu ganho esse e os dois e os dois muita concentração tá você vai pegar esse? e eu esse? ai 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 vamos baixar só esses que subiram concentração por que vocês estão torcendo? espera espera deixa aqui nos comentários time do papai bota ali papai bota ali papai e vai ganhar time da clarinha clarinha vai ganhar 3 3 2 1 valendo e vai ganhar pôr e pôr so paci pôr não 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 perdi eu perdi Perdi meus fidget toys Pessoal Pra Clarinha, ela é muito boa Eu te dou uma chance Pra mim? Muito obrigado, só porque Hoje que dia é? Dia dos pais Então ganhei um de presente Meus tendo perdido Olha só A nossa coleção de fidget toys Está aumentando Tem mais chegando Tem mais fidget toys Chegando aqui uns dias Quais estão chegando? Mola Poupit com letras E Um jogo Um jogo Poupit challenge Você não pode perder Se liga, se inscreve no nosso canal Porque quando chegar Nós vamos mostrar Tudo pra vocês E vai ter muito desafio Poupit Ainda no canal Ainda vai ter o Troca de fidget toys Melhor do que essa Troca Melhor do que essa Porque essa eu perdi Mas olha aqui Ganhei minha pulseirinha Porque hoje é dia dos pais Feliz dia dos pais Para todos os papais Que nos acompanham E espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Tchau 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 Tchau